Mas é isso aí amigos internautas, estamos aí para mais uma transmissão ao vivo, começando mais uma live, olha só, já estamos aqui no game. Eu espero que vocês gostem, curtam, se divirtam aí com os games, olha só. Vamos partindo então aí com o nosso game, game de hoje, vamos seguindo em frente. Pode curtir, compartilhar, olha só, já estamos aí na nossa carreta aí para a segunda transmissão e aí é um articulado, olha só, top demais. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização e olha só, já vamos para a faixa. Por que recalculando a rota se eu não fiz absolutamente nada pessoal, vamos lá, então vamos à direita. Vamos dobrar aqui, olha só, a distribuidora aqui, vamos sair então aí de bom despacho, segunda transmissão de hoje, mais uma vez aí nesse despacho. abrindo a porteira aí, olha só, que carreta top, então aí um articulado. É mais uma carreta aí no canal, eu espero que vocês gostem, curtam, se divirtam aí com as transmissões aqui do canal e não deixe de se inscrever. Olha só, imagem de cima aí da capota aí. Vamos lá, então, transmissão ao vivo, vamos ver se ele vai aguardar, a gente espera aqui que... Não, aqui está tudo tranquilo, então estamos aí com o nosso GPS ativado. Eu tenho que fazer a conversão para a direita aqui. O pessoal aproveitou para sair, vamos esperar então aí. Vamos ver se ele vai esperar aqui então, vamos lá. Mais uma carreta aí, top no Eurotruck, olha só o Sedex aí. Mais uma transmissão, olha só o Sedex. Vamos movimentar aqui então. Transmissão ao vivo, o pessoal pode curtir, compartilhar, se inscreva. É a segunda transmissão de hoje, olha só o veículo. Aguardou tranquilo aí, esperou. A gente vai para a segunda transmissão aí, dessa nossa gravação aí, nossa semana de gravação com o Eurotruck. Lembrando que a gente está fazendo aí com o mapa Minas Gerais, vale a pena. O mapa é top aí, eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. Se inscreva e quem ainda não ativou o sininho de notificações, ative o sininho para não perder. Olha só, tem uma distância aí. Então vamos lá, tentar fazer a manobra aqui tranquilo. Vou dar uma rézinha aqui. Está muito bem construído o mapa pessoal, vale a pena mesmo então. Aqui a gente vai pegar. A gente vai pegar, provavelmente a gente vai pegar uma região aqui de interiorzão aí. Uma região de estrada de terra. Então aí a gente vai tentar me localizar aqui e lembrar alguma coisa do mapa aí. Bom despacho. Olha só, o veículo é gigante aí. Quase que... Ah, cheguei a tirar uma pinosa aqui. Vamos fazer a manobra tranquila aqui. Vamos tentar livrar aqui para já não sair fazendo acidente. Lembrando aí que é um simulador de caminhões onde eu estou fazendo a simulação com o volante G923 da Logitech. Esse volante top aí, vale a pena pessoal. Vamos tentar fazer as nossas transmissões aí sem fazer e sem causar nenhum acidente. Olha só. A estrada que nos espera aí pessoal. Pode curtir, pode compartilhar. Vou dar uma baixada aqui no meu volume. Eu espero que chegue legal o áudio para vocês aí. Pode curtir. Para quem ainda não é inscrito no canal, eu faço transmissão ao vivo toda segunda e toda sexta-feira a partir das 21 horas aí no canal Fabinho em 3D. E também compartilho alguns trechos lá no Facebook e no Instagram. Olha só a riqueza de detalhes. Olha só o quebra-molas aí. O quebra-molas... Está judiado aí o quebra-molas, mas dá esse realismo aí no game. Espero que vocês gostem, curtam. Estamos aí descendo aí com o veículo articulado. Transmissão ao vivo no canal. Pode curtir, compartilhar. Estamos aí saindo de Bom Despacho. Lembrando que essa é a segunda transmissão de hoje. Segundo vídeo aí com o... Opa! Aqui será que não? Aqui, pô. Aquele quebra-mola está meio alto aí. O meu veículo está baixo, então aí. Esse veículo está baixo. Transmissão anterior também foi... Partimos... De Bom Despacho. Partimos também daqui, olha só. Vamos ouvir o ronco dos motores, então aí. Agradeço também o pessoal que já é inscrito no canal. Agradeço também o pessoal que acompanha as transmissões e as lives aí. Ainda não é inscrito. Está tudo certo, está tudo beleza. Então aí, se... Em algum momento dessa live transmissão, se quiser se inscrever aí, fique à vontade. Vai ajudar bastante aí a... Participação de vocês aí no canal. Vale a pena baixar o game, pessoal. Está muito bacana, olha só. E já vem vindo ali uma... Uma caravana de veículos, né? Então, ó. A gente está gravando aí os vídeos... Para o canal, aí. É só, a gente está gravando os vídeos para o canal. Com o... Eurotruck Simulator 2, aí. Com o mapa Minas Gerais. Ele é um mapa pago, mas... Vale a pena, pessoal. Vale a pena aí o mapa. É bem legal aí, hein. Espero que vocês curtam aí os games... Novos aqui do canal. E essa nossa sequência de vídeos aí com o... Eurotruck. Seguindo em frente. Olha só os detalhes aí da faixa. Uma quedinha de FPS básica aí. E vamos seguindo adiante, então. Aí, aquela... A outra transmissão. Eu não consegui parar aqui no... Devido aí o trânsito está muito intenso aí. E... Lembrando que a gente faz... As simulações também lá no... Meu canal secundário. Fabinho Games também. Transmissão ao vivo também lá no Fabinho Games. Aproveite. Se inscreva lá também. Eu vou deixar também o link na descrição... Dessa postagem. Olha só aí. Mais uma carreta também. E vamos pegando a estrada aí, pessoal. Vamos pegando a estrada. Mais uma entrega aí. Na verdade, eu já fiz aí essa... Esse trajeto. Eu acho que vale a pena aí. O mapa está bem construído. É bem... Tem uma riqueza de detalhes aí que... Vale a pena. Mas tranquilamente aí. Dá para executar todas as funções também aí. Com mouse e teclado. Não tem problema algum. Uma questão de se adaptar aí aos controles. Claro que tendo a oportunidade aí de simular com o volante. Vai pensando aí nessa ideia aí de adquirir seu volante aí. Porque vale a pena. Dá um pouco mais de... De liberdade aí na hora de estar fazendo as gravações e as transmissões ao vivo, pessoal. Olha só. Bacana aí o pessoal cozinando ali no... Pessoal na estrada. Lembrando que essa é a segunda... Transmissão de hoje aí. No canal Fabinho 3D. Olha só. Esse ladeirão aqui é muito bacana. Muito top. Lembrando que o game está na Steam. Quem quiser baixar a versão demo aí para experimentar. Ver se vai curtir. Se vai gostar do game aí. Vale a pena. Pode baixar tranquilamente aí na Steam. E está baixando aí no... Baixando no seu Note, no seu PC aí para estar simulando aí com o Eurotruck Simulator 2. Olha só. E a nossa... A nossa carreta aqui já meio que deu uma patinada aí. Provavelmente é uma subida muito... Exige muito aí do motor. Agora é só ladeirão aí. E subida e ladeira aí. Apesar que não é das piores não. A gente vai estar pegando também aí algum... Algum trecho de... Provavelmente vai estar pegando aí um trecho de... De chão... De terra aí. E vamos ver como é que vai ser... Esse trecho de... De chão aí, de terra. Também tem... Parece que tem a nossa... Um obstáculo aí. Tem uma ponte também aí. Que o pessoal fala aqui para esses lados. Aqui de Minas tem uma ponte que a gente vai... Passar aqui. E eu não lembro dessa ponte. Provavelmente seja alguma ponte... Uma ponte... Misteriosa e cabulosa. Vamos ver então. Estamos chegando... Para mais uma transmissão ao vivo no canal. Pode curtir. Se inscreva. Estamos aí... Nos aproximando de mais uma entrega. E o pessoal comenta aí que tem... Uma ponte aí que vai... Que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência aí. Será que... Será que é uma ponte complicada? Será que não é? Olha só os motores aí. É bem real o mapa pessoal. É bem bacana. É bem real. Vale a pena. Não fica devendo nada aí para... Para nenhum mapa aí que tem aí no Eurotruck. Lembrando que eu vou estar trazendo também aí com... O mapa é o dourado da cidade de São Paulo. E o mapa... Também aí o mapa... Estradeiro... Do EAA. O mapa EAA. Show de bola também aí com todas as regiões. É um mapa gigante. Mas como eu estava dizendo aí... O mapa Minas Gerais aqui... É um mapa menor um pouco. Mas não fica devendo nada aí em... Em riqueza de detalhes. Olha só. Vamos ver se eu... Vou chegar aí na... Nessa área de terra aí. A gente vai sair da... Da faixa dessa BR aí. Para pegar uma área de terra também. Provavelmente seja... A entrega vai ser numa fazenda aqui. Provavelmente estamos fazendo a entrega numa fazenda. E fica essa expectativa aí. A gente vai entregar numa fazenda aí. É mais uma simulação aí no... Eurotruck. Transmitindo ao vivo aí... Para o nosso canal Fabinho 3D. Pode curtir, compartilhar, se inscreva. Para quem ainda não me conhece. Eu sou o Fabinho. Aqui do canal. Faço transmissões e faço lives ao vivo aí no canal. Toda segunda e toda sexta-feira. Tem vídeo novo no canal. E quem quiser conhecer um pouco mais das nossas... Atividades por aqui. Não deixa de... Acompanhar é a nossa barra da comunidade. Opa! Aqui eu já botei o pé. Vamos ver se... E eu preciso correr para compensar as próximas entregas. Aí eu pretendo chegar no dia. Olha só a imagem da capota. Opa! Aqui tem que puxar o freio. Olha só. Buracão. Buracão aqui. Quase que eu erro a estrada. Quase que eu erro. Lembrando que algumas transmissões aqui são curtas mesmo, pessoal. Vou fazer aí as entregas curtas. Até porque para os vídeos não ficarem muito grandes. Sempre que o vídeo fica muito grande aí, o pessoal meio que comenta aí. Às vezes... Principalmente... O pessoal, às vezes, quando a gente está fazendo aí a transmissão, o nosso chat aí não é aberto para... Para todo mundo aí, ó. Às vezes a gente seleciona até porque... Eu não costumo abrir muito o chat. Mas... O pessoal comenta aí que os vídeos ficam muito longos aí, então... Tempo de uma entrega aí, eu acho que já fica legal. Tempo da entrega aí, fica bem bacana. Dá para tirar uma base de como é o game. Olha só. Ainda bem que eu vim acelerado, senão não ia subir, pessoal. Como eu também estou jogando com o motor original aí. Estou jogando... Todo ele está original, pessoal. Todo o game está original aí. Não mexi em nada, não comprei motor, não comprei nada ainda. Talvez lá pela... Pela quarta ou quinta... Transmissão que eu vou estar trazendo aí dessa série de games aqui com o Euro Truck. Que eu vou estar modificando aí o motor aí, colocando um pouquinho mais de torque no motor e mexendo em alguma coisa. Mas, neste momento que eu estou gravando aqui, ele está bem básico aí. Só instalar do mapa mesmo e... Vamos virar direita. Aqui que eu acho que vem a curva agora, pessoal. Aqui é a curva, olha só. Aqui eu acho que já é a estrada de terra aqui. Olha só, já estamos aí saindo da BR, terminando aqui a nossa trajetória no asfalto aqui. Nossa trajetória no asfalto aqui. Vamos para a direita, olha só. É uma entrada aqui, pessoal. É uma entrada aqui. Já tem um pessoal ali. Vamos ver. Acho que é uma... Não sei se isso aqui é uma ponte, uma entrada. Lembrando que a gente está fazendo aí com esse veículo articulado. Veio o veículo top. Olha só quando vê. Arranca a porteira fora. Não, acho que está tranquilo. Está de boa aí, olha só o pessoal. Na entrada da fazenda aí, provavelmente sejam os proprietários aí do... Pessoal, porque a gente vai fazer essa entrega aí. Olha só o pessoal conversando, tratorista aí. Beleza, pessoal? E a gente parte aí para este nosso desafio aí, que agora é a estrada de chão. Vamos ver. O pessoal tinha alertado aqui sobre essa estrada, que é uma estrada um pouco cabulosa e um pouco perigosa. Então, todo cuidado é pouco. Essa é a nossa segunda... Segundo vídeo de hoje, pessoal. Segunda transmissão, segundo vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam esse conteúdo. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês mais um vídeo. Vou compartilhar também... Nas minhas redes sociais, esses games aí. Olha só, ao fundo aí, passando... Uma carreta aí, a gente consegue pegar uma imagem bacana. Não consegui tirar nenhuma foto ainda. Não parei, na verdade, para tirar as fotos. Não parei para tirar nenhuma foto aí. Agora aqui está mais tranquilo. Dá para a gente levar de boa, hein? Levar de boa, olha só. Dá uma transmissão ao vivo, olha só. Mapa Minas Gerais aí. O mapa Minas Gerais aí. Um grande abraço para o pessoal de Minas Gerais. Quem vier assistir essa transmissão aí, curtir. Achar que vale a pena deixar um gostei aí, deixar um comentário. Ajuda bastante aí na hora da divulgação desse conteúdo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem. E o pessoal que tiver alguma dificuldade aí de baixar o game. Baixar as atualizações. E olha só. Acho que agora que encontrei a ponte. Ah, a pontezinha meio... Ah, a ponte é curta, mas ela tem alguns defeitinhos ali. Vamos ver se eu vou tentar acertar aí para não errar. Vamos ver se eu vou marcar para não errar essa ponte aí. Vale a pena o game estar top, pessoal. Está bem montado aí. Espero que não esteja trancando muito para vocês aí que assistem esse vídeo. Olha, só tentar alinhar aqui. Essa ponte eu acho que ela está faltando algumas tábuas aí, pessoal. Estou economizando nas tábuas. Aí vou tentar dar uma ré. Vou tentar dar uma ré aqui, pessoal. Vamos tentar dar uma ré para não fazer nada aqui. A gente já veio tão bem até aqui. Transmissão e live. Quando vai bem aí, daqui a pouco dá um problema. A gente vai tentar evitar aí esse tipo de problema. Até porque eu quero fazer todas as entregas no tempo certo aí. gabaritar as nossas transmissões aí para ganhar bastante XP aí. Ganhar bastante condições de estar melhorando aí o nosso caminhão. Já comprei o caminhão aí, mas ainda não fiz as transmissões com o caminhão. É surpresa aí quem quiser acompanhar os games do canal aí com o nosso mercedinho. E tranquilo, tranquilo. De boa, tranquilo. Tranquilo aí, ó. Bem tranquilo. Olha só. Olha só o detalhe. Um búfalo aí, um boi. Olha só, cara. Que gráfico excelente. Top aí, então. Olha só. O gado aí, muito bacana. Movimentando. Gráfico excelente. Olha só a movimentação deles. Eu não vou buzinar, nem vou parar muito aí para não espantar eles. Aí a gente não sabe o que acontece. Mas está muito bem construído o mapa. Olha só. Lá na frente aí, a minha facecam ficou na frente, mas é um cavalo. Olha só a movimentação dele. Parece que ele percebe a presença do veículo aí, ó. Muito alto o veículo. O veículo chega aí. Olha só. Dá um zoom. Olha só que detalhe, pessoal. Que bacana mesmo. Pô, bacana mesmo. Olha só. Muito bem construído. Muito bacana mesmo. Não vou acelerar muito forte. A gente não sabe aí qual é a reação dele, não. A gente faz o mais real possível aí, até para a nossa transmissão aí no game. Olha só o pessoal batendo uma bola também aí. Vamos lá. Vamos dar uma buzinada aqui no pessoal aqui. Vamos ver. Gurizada metendo um fute aí. Olha só. Pararam para assistir a nossa passada aí. E eu entrei aí numa barranca. Olha só a gurizada jogando uma bola aí. Pararam para assistir aí. Com uma trave tem um... Pessoal provavelmente é o pessoal da região aí, ó. Olha só. Movimentou ali para bater talvez um pênalti ali. Muito bem feito mesmo. E lembrando que as transmissões aqui no canal são toda segunda e toda sexta-feira, a partir das 21 horas. E o nosso bônus aí... Sempre tem algum bônus aí no canal. Os amigos que quiserem se inscrever no canal e compartilhar esse game. Ativar o sininho de notificações para seguir recebendo as nossas atualizações no canal. Eu espero que vocês assistam outros vídeos aqui do canal Fabinho em 3D. Não esqueça de se inscrever, clicar nessas telas que aparecem no final dos vídeos aqui do nosso canal. E ajuda bastante aí. Se quiser deixar um comentário para a gente aí, na hora da divulgação desse conteúdo, ajuda muito. A participação de vocês aí é super importante. Olha só, aqui eu acho que vai ser complicado aí. A estrada é complicada. Lembrando que essa é a nossa segunda transmissão de hoje aí. Está gravando aqui para o canal com o Eurotruck e os games aqui do canal com o G923 da Logitech. Esse volante top demais aí, vale a pena. Olha o ronco do motor aí. O ronco do motor está top. Olha só que imagem bacana. Mais uma transmissão ao vivo no canal. Eu espero que vocês... Quem tiver interesse aí de baixar o game também, vale a pena. Quem quiser alguma dica aí para instalar seu... Seu Eurotruck aí. Fique à vontade. Quem sabe futuramente a gente não faça bem aí uma... Uma transmissão junto aí, uma live ao vivo. Já estamos chegando. Já estamos chegando aqui na fazenda. Fazenda São Benedito. Fazenda São Benedito aí. Custou, mas conseguimos chegar, pessoal. Então aí chegando na fazenda São Benedito. Acredito que daqui não vai ter problema aí. Sempre quando tiver algum problema é no meio do trajeto aí. Vamos lá. Então aí... Esse articulado aqui. O articulado ficou... Ficou tudo certo aí. O veículo articulado aqui no canal. Ele custa um pouquinho para subir, pessoal. Custando um pouquinho. Vamos puxar aí. Vamos puxar ele para ver se... Top demais, pessoal. Então aí é puxar aí tem que botar para... Será que travou aqui? Vamos então aí mais uma transmissão aí no canal. Vou botar para... Para puxar então aí. Chegando então aí na fazenda para entregar aí. Com essa carreta aí, esse bitrem articulado aí. Aqui tudo para baixo aí. Está todo santo ajuda. Então vamos lá. Mas tem que descer. Aí tranquilo. Olha só. Mais uma subida. Mais uma subida, pessoal. Mais uma subida aí para... Provavelmente aí a gente já vai... Estar encerrando aí a nossa... A nossa entrega. Já estou me aproximando aqui já. Da... São Benedito aí. Provavelmente seja uma fazenda. Algum lugar aí que a gente vai ter que... Fazer essa entrega. São Benedito aí. Olha só. Também tem que ter um jeito para subir aí também. Não é só meter o pé, não. Tem que ter um jeito para subir aí, pessoal. Agora aí... Vamos nos aproximando do final aí da nossa segunda aí. Segunda transmissão. Segunda live. Ação Benedito. A gente já vai conhecendo aí. Então aí saímos de Bom Despacho. E chegamos em... São Benedito. São Benedito. Depois a gente vai ter que fazer a escolha aí da nossa... Da capa do nosso vídeo aí. Provavelmente seja... Esse lugar lindo. Olha só que lugar bacana. Lugarzinho aí especial, como dizia o... Como já dizia o Naldo aí. Lugar especial para pessoas especiais. Então aí... Faça um Benedito. Chegando. Olha só. A entrada. A imagem top. É mais uma carreta articulada chegando aí. Na entrega. Olha só. Transmissão ao vivo no canal aí. Se inscreva. Deixa seu comentário aí, pessoal. Se você gostou. Se você conhece algum desses lugares que... A gente passou aqui. Olha só. Os animais aí. No campo. Confesso para vocês aí que estou... Estou curtindo aí o... O mapa Minas Gerais. Esse é o mapa Minas Gerais. Então aí... Fazendo as transmissões com o mapa Minas Gerais. Próxima transmissão aí. Eu vou trazer para vocês o... Olha só. Movimentação dos cavalos lá no fundo. Eu tenho que entrar aqui. Eu acho que eu não consigo. Olha o som do game bem real aí, pessoal. A gente vai estar fazendo a simulação aí sempre. Com que compartilhar algum game aí. A gente vai estar simulando o mais real possível aí. Tratando as nossas simulações aí no mais real possível. Até porque como a gente vai jogando também no modo MP. Vale a pena aí fazer o mais aproximado aí possível. Sem cometer muita infração. Sem fazer muito... Tem que cometer muito erro aí. Sem danificar os veículos também. A gente vai crescendo no game, pessoal. Fica essa dica então aí para os amigos que... Olha só um cão ali. Um cãozinho ali no chão. Olha só que bacana. E já estamos nos aproximando do local da entrega aqui. Olha só. Bacana aí o pessoal treinando. Talvez seja o treinador dos cavalos aí. Olha só que bacana. Fazendo a São Benedito. Olha só que bacana. Legal demais. Então aí... Aí já estamos aqui no local da nossa entrega. Eu vou fazer as simulações aqui no canal. Somente chegar ali. Eu não vou estar fazendo aquela conclusão de apertar Enter. Eu vou estar... Chegou no local aí. A gente já dá como entregue a nossa carga aqui. Até porque a gente tem mais entregas para fazer então aí. Tem a nossa terceira entrega. Nossa terceira entrega aqui. Eu vou selecionar o básico. Entrega básica de frente também aqui. Obrigado pela participação pessoal aí. Quem vier assistir essa transmissão. Quem curtir aí a nossa transmissão. Muito obrigado. Se quiser deixar um comentário aí. Ajuda bastante na hora da divulgação do nosso conteúdo. Clique em alguma dessas telas que aparecem no final dos vídeos. Chegamos ao final de mais um. Mais um game aí. Eu espero vocês nos próximos vídeos pessoal. Não esqueça de se inscrever. E se quiser deixar um comentário. Ajuda bastante aí. Um grande abraço. E até a nossa próxima transmissão aí. Tudo tranquilo. Ok? Grande abraço. E até lá. Fui.